Opa, aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem Eu também tô bem, mas a vez que eu quero perguntar A vez aqui mais vizinho, mais pelo Black Club do MCT, tá curtindo essa seriezinha, né cara Vamos lá, mano E aí gente, like Fortalece sempre, não esquece de se inscrever, ativar o sininho Adicionar um membro aqui do canal E também é claro, não deixe de dar uma olhada na nossa secundária Aqui embaixo na descrição, o Duto do Reacts, né cara Exato, dêem uma conferida Vocês vão curtir E quem puder, vire membro, hein Mais 200 vídeos já pronto Todo dia sai conteúdo novo, conteúdo antecipado Então vale super A pena, só que já é membro Obrigado pela força, agradecer ao Zerick Vamos lá, né cara Exato, mano, que foi muito bem Você foi incrível, você foi ativista de verdade Eu só tenho a agradecer, Zerickzão Cara, muito obrigado mesmo E cara, sem mais delongas, mano, bora lá Pô, vamos, né cara E mano chinês, então let's go Um, dois Três, quatro É, capotou na bebida, né Ó Sego pra você Tá falando de você nascer essa pessoa de novo, cara Tá, né Você adora, né As conquistas aí Nossa, ela vai ver em mago Mm-hmm E aí Obrigado. Ai, cadê eu? Vai ficar faltando dois, vai aparecer, tá ligado? Uhum. Ué, tem dois novos lá, hein, mano? Tem, né? Pra substituir, né? É, que o cara lá coisou. Um foi preso, o outro não tá de cama, né? Ó, essa é a nova. Um foi preso, o outro não tá de cama, né? Uhum. Ah, não é nenhuma novidade. Que isso, Mel? Eles não param. Os caras imbatíveis, mano. Não. É que ele tá de recorde. Caraca, ele foi o que mais ganhou estrela? Ele é um pão, mano. Olha o Iona aí. Ele é um pão. Caralho, essa frase aí é velha, hein, mano? Ele é um pão. É. É, o Asa também foi o que mais ganhou estrela do... 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 O Asa também foi o que mais ganhou do 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 Ó, top 2 Caralho 101 estrela Cacete Os caras nem imaginavam Nem subiram no balco É tipo o cara quando ganha Oscar Ele não vai buscar Fica lá mesmo Então Pronto, vai fazer a comoção Vai Ó, agora todo mundo vai levantar a voz Gostei, gostei Ó, pô, dá água pro vinho, hein, mano? É guasta, né? É Vai arremessar, moleque, lá Vai lá Vai chegar voando, mano Literalmente Ó, chegada com estilo, hein? Então É, mano, os moleque aí É, deixa os garotos brincar, né? Já diz a música, né? Pois é Eles acumularam estrela Mas você sabe quem que acumula vídeo exclusivo, cara? Cara, eu sei muito bem o que você tá falando, velho Dos membros do canal, né, cara? É, cara, os membros do canal, ó Já teriam batido recordes Porque eles tão mais com Mais de 130 vídeos já prontos, mano Pra assistir a hora que quiser, né, mano? Em forma de estrela, então, mano Bateria todos os recordes fácil, né, cara? Então Sem falar do conteúdo Do próprio Black Clover Que é muito antecipado Dos animes exclusivos que tem também, velho Aham Mas não falou Que a do cadáver que você lá ganhou, né? Individual, né? A individual, não Só falou no total, né? Mas eles foram os que mais ganharam individual, tipo Eles falaram Sim Mas, tipo Especificando, não Não Ó É O rei tá fazendo a boa Pra esse moleque, hein, mano? Ah Ó Tinha que ser o Buara Tem que ser o Buara Tem que ser Eita Pra fazer Ó O rei lá, né? Uma demonstração, né? Ó Ó Vai mandar, hein, mano? Ó Ó A flechona Os capitão Só lá parava Os capitão é, tipo assim Ah Isso aí é brincadeira de criança, mano E aí E aí E aí Ó O povo vai ficar maluco É isso aí, pô Os Lord vai estar É normal, né, cara É, do lixo ao luxo Terceira, hein Rosa Pô, os caras mesmo ficam mal, hein, mano De segundo pra quinto, velho Pois é É Ô, o Jack subiu bem também, hein, mano Por quê? Ele era quanto antes? Nossa É porque, tipo assim Quando teve O Burrá lá Ele falou, tipo assim Que os Os Lovadeus Era, tipo assim Só não era pior Que os Touros Negros Tá ligado? Ah Ah, mas aí não quer dizer Que seja de Estrela, né Pode ser de Reputação Também Tá, mas Estrela é Reputação aí, né Não, mas nem sempre, né Pode ser a pessoa Não viu? Ah, é porque os caras São Delinquentes Não sei o que Ah, esse cara tem choque aí Não Não Ih, sabe quem é o Herman Ih, sabe quem é o Herman Ninguém sabe desse maluco, né Véi Né Tá ligado? O que ele passa para o povo, cara? Então... Não, mas... Tem uma coisa que é, ó... Competir contra o Rei Mago em popularidade ia ser muito difícil. Mas se ele fosse menos boçal, esse cara aí... Podia ser que ele tivesse uma popularidade melhor, né? Podia. Obrigado. 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 Mano, por que que ele avisa, tá ligado? Não tem lógica. Com certeza eles têm um espião aí no meio. Ele avisa para todo mundo, né? Sim. Pô, uma força de combate da hora, hein? Uhum. Vai poder capitão também? Sim. 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 Caralho, nossa, vai... Vai acabar com o maluco, mano. Vai. Sim. 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 Eu sou mal que eu acho o bico, né? Eu sou mal que eu acho o bico, né? Eu sou mal que eu acho o bico, né? Não, porque tem que ter esse guia-linha da realeza, né, mano? Maior besteira. Ah, mas sempre foi assim, cara. Você acha que algum rei que já existiu nessa terra merecia ser rei, cara? Ah, com certeza teve, né, mano? É. Tudo é genética, pai. Dificilmente um rei não era por ser filho de outro rei, tá ligado? Não, tá, mas eu tô dizendo. Sempre tem os coméritos e os sem, né, velho? Não, sim, sim. É, eu talvez me tenha expressado mal. Mas você acha que algum rei foi escolhido? Ah, tem. Deve ter tido algum aí, mano. Não, tudo de genética, pai. O que você acha que é de tanto rei e João, quinto de sexto, não sei o quê? Que já era o quinto João da mesma família que tava lá. Com certeza teve gente que já virou, tá ligado? Ah, considerado. Mas não no papel, né? Ah, no papel também já deve ter tido. Pode não ter sido muitos, mas algum já teve aí. Bom, teve muito rei foda nesse mundo, tá ligado? Mas tu faz assim, tipo assim, ele veio de geração em geração, tá ligado? Ah, mas eu tô dizendo. Alguma vez na história já deve ter tido algum que entrou, tipo, por mérito, né? Nossa. Caralho, só a muqueta. Foi. Foi. Ó, cadê o... Como é que é o nome dele lá, outro, mano? Fergonha, mano. Saudades do Fergonha, velho. É, assim acabamos, cara. Mal agressivo a mulher, né, velho? Uhum. Mais um IP de Black Clover. Cara, chegamos ao fim da episódio 70, né? Finalizamos, acho que acredito, agora que finalizamos esse arco aí do festival. E vamos começar o arco aí do... Como é que é? Os Cavaleiros Reais, né? Pra ver quem é que vai... Quem é que vai catar o... O terceiro ouro lá da meia-noite na sua, no pau, né, velho? Pois é. Mas o que você achou do episódio? Legal. Tinha uma cana também, mano. Uhum. Cara, eu vou ser mais longo e finalizar o vídeo por aqui, pra te prolongar muito. Mas esse é o que eu quero agradecer o meu texto aqui de coração. E amanhã tem mais. Valeu. Falou. Falou.